É, foi uma nota boa, mas ainda distante do que pode vir à frente agora. O próximo é Ashley Watson, tem 21 anos, olha o Ashley Watson, vai. Eu entendo tudo de nascimento, né, você sabe, se deu bastante pra passar a competição. Ele ficou machucado, parado, 4 anos e voltou em 2013 agora pra seleção. Lá vai se apresentar. Isso às vezes acontece, né, o atleta tem uma lesão e precisa ficar um tempo afastado. Ele começou a série agora, tá no Cristo. Importante observar o ângulo do ombro e o punho também, a empunhadura. A empunhadura, né, tentar ser mais retinho, não pode estar com o punho quebrado ali, como a gente fala. Dobrado assim, né, tem que estar radinho. Isso, ele tem que tentar estar retinho. A mesma coisa, o intuito da argola é ter sempre uma postura reta. Agora ele tá na prancha afastada, como vocês podem ver. O braço aqui tem que estar no ângulo correto. Ombro, quadril e pé. Tudo alinhado. Tudo alinhado. Agora ele fez a saída. Saiu bem, Filipe. Gravou. Saiu a saída cravada. Gravou o Ashley Watson da Grã-Bretanha. Foi a segunda apresentação nas argolas de hoje que a gente tá vendo. Vem por aí ainda Arthur Zanetti, campeão olímpico mundial nas argolas. O cara é muito fera. Enquanto isso, estamos revendo a apresentação do Ashley. Olha aí. Ó, agora ele tá na prancha, ali. Não, ele tava na malteza antes. Foi pro Cristo. Olha o ângulo do ombro. Olha o quanto de força ele tá fazendo ali. O esforço. Chega a prender a respiração, gente. E tem que segurar por dois segundos. Parece pouco, mas é bastante, gente. É só pra homem mesmo. Só pra homem mesmo. Muito esforço. Você vê a estrutura física deles, né? O ombro, o braço muito grande. Ah, por isso eles têm estrutura mais forte. Tem que fazer um exercício de bastante força. Eu acho que se fôssemos falar de um aparelho que denominesse força, seria argolas, com certeza. Impressionante. Deve ser um trabalho também de abdômen, né? Pra manter essa perna ereta também. É, o core tem que estar muito forte. A parte de abdômen. Na verdade, toda a estrutura.